Há poucos dias, um pouco antes do Natal, eu estava aqui conversando com vocês e mostrei a capa desse livro aqui, ó. Pisolato, escrito pela jornalista Fernanda Odila. Pisolato, não existe plano infalível. Olha, olha só a cara do Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, catarinense do município de Concórdia, começou a carreira política dele aqui no Rio Grande do Sul, na Faculdade de Arquitetura da Unicinos, no Centro Acadêmico, apoiou o Olívio para deputado, já era para governador. E depois foi para o Paraná, foi para Toledo, chegou a ser candidato a governador do Paraná. Fez carreira no sindicalismo, acabou, queria ser presidente no governo do Lula, queria ser presidente do Banco do Brasil, acabou diretor de marketing. E foi lá que ele protagonizou aquele episódio do dinheiro do Visanete passado para o publicitário Marcos Valeri, se lembra? 72 milhões de reais. Passou, foi para lá, olha, isso, sem considerar que ele meteu a mão em propina para Valerque. É um livro de 320 páginas. Essa jornalista, olha, ela tem uma boa formação, ela tem mestrado em criminologia pelo King's College, pela King's College London, e é repórter do jornal Folha de São Paulo em Brasília. Brasília, daqui a lá. Experiente jornalista, né? Bom, por que eu estou falando nesse livro aqui para vocês? Porque quando eu mostrei um pouco antes do Natal, eu disse para vocês, eu comprei para tomar conhecimento, para depois transmitir informações para vocês. Mas não recomendo que vocês comprem, eu quero me retratar. Eu recomendo a leitura desse livro aqui. Olha, na pior das hipóteses, porque ele resgata as informações sobre o mensalão. Às vezes a gente esquece de que modo essa organização criminosa montada pelo PT conseguiu se apropriar de recursos milionários para comprar votos e consciência de parlamentares e de eleitores para perpetuar o Partido dos Trabalhadores no Poder para sempre. O julgamento do Mensalão enfiou na cadeia os principais líderes do PT. Não dá para esquecer disso aí. E esse sujeito aqui é o único dos condenados, foi condenado há 12 anos, que fugiu do Brasil. Agora, não é só fugir do Brasil, não. Essa jornalista aqui fez um trabalho de investigação completo. Fez toda a rota que ele cumpriu quando saiu do Rio de Janeiro, foi de carro até Dionísio Cerqueira, na fronteira com a Argentina, e de lá pegou um outro carro, mais 1.100 quilômetros até Buenos Aires, e no aeroporto de Azeiza se tocou para a Espanha. Foi lá para Barcelona. Depois se encontrou com a mulher e foi para a Itália, onde acabou sendo preso. Ele fez tudo isso de modo calculado durante 4 anos. 4 anos antes de ele empreender a fuga do Brasil. Ele foi lá em Concórdia, em Santa Catarina, pegou a certidão do irmão morto, que já estava morto há 30 anos, o Celso, o irmão dele, pegou a certidão, foi a Florianópolis, tirou uma carteira de identidade nova em nome dele, Celso Pisolato, o Henrique tirou em nome do irmão. Ele fez toda a documentação. Chegou a votar no Rio de Janeiro, em nome do irmão, para ver como é que faz. Viajou com o passaporte falso, para ver se pegava, pegou. Então, quando ele tinha certeza de tudo, ele foi embora do Brasil. Diz, não vou voltar. Deixou um apartamento de cobertura calculado hoje em 4, 5 milhões de reais, em Copacabana. Tem imóveis, inclusive, na Espanha e na Itália. E, olha, tem que ser muita baixaria para fazer isso aí. Típico de um líder do PT. Bem típico deles. Vocês estão vendo por essas denúncias de todos os dias sobre o petrolão que essa gente é capaz de tudo. Impressiona a gente perceber como é que isso não tem fim, porque todos os dias o que a gente lê nos jornais, vê na televisão, escuta no rádio, é alguma coisa assim de dantesco em matéria de baixaria política, de roubalheira, de corrupção. Esse governo está mergulhado no mar de lama, o PT está mergulhado no mar de lama, e, no entanto, essa gente ainda continua aí mandando, fazendo e acontecendo. Esse sujeito aqui é o retrato mais bem acabado do que se transformou o PT e os seus líderes no Brasil. É isso aí, uma organização criminosa, uma coisa decadente, vergonhosa, que eu não sei como é que essa gente consegue levantar de manhã e olhar no próprio espelho e olhar para a própria cara. Sinceramente, eu não consigo entender essas coisas. Bom, esse é o pisolato. Agora, um outro, esse do Petrolão, o Nestor Cerveró, segundo disse o Lauro Jardim, domingo na revista Veja, ex-diretor da Petrobras, que agora é réu, inclusive, nas ações do Petrolão, e fugiu para a Inglaterra. Esse foi para quem? Para a Inglaterra. Esse aí. Não foi nem condenado ainda, já foi embora. Foi para a Inglaterra. Não vai voltar mais. Aquele que tem aquele olho. Não vai voltar mais. Daqui a pouco, o Henrique Pisolato se encontra com o Cerveró, lá na Europa, para gastar os bilhões que roubaram do povo brasileiro. Então, fica aqui a recomendação para vocês. Fernando Dilla, Pisolato. Eu li tudo com atenção. Realmente, é um trabalho de pesquisa, assim, primoroso. Ela não só cumpriu aquele roteiro todo que eu acabei de falar para vocês, mas foi lá na Itália, ela participou dos julgamentos, do pedido de extradição. Acabou não sendo concedido a extradição para o Brasil. E ele acabou sendo solto, inclusive, o Pisolato. Está lá solto, na Itália. Então, ela assistiu aquilo lá. Ela visitou os locais onde ele e a mulher... Aliás, a mulher dele é daqui, viu? É de São Leopoldo a mulher dele. Ela está aí. É uma fera, Andréia, viu? Andréia Arras. Ela está lá com ele, na Itália. E a jornalista aqui, a Fernanda, está, sim, contando tudo em muitos detalhes. Tem coisas escabrosas aqui. Eu acho que vale a pena... Vale a pena dar uma olhada aqui, sabe? É escabroso isso aqui. Muito bem. Bom, eu recomendo a vocês, né? Até amanhã.